Antes de começar, só um aviso importante, o horário da atualização ainda não foi anunciado, mas tudo indica que vai ser logo após o replay do evento, que vai ser a 1h da manhã no horário de Brasília, né? Inclusive, esse aviso importante, a última chance de você acompanhar o evento ao vivo, né? Se você não pôde acompanhar hoje mais cedo, vai ser a 1h da manhã, horário de Brasília, tá? E logo após esse evento, tudo indica que já vai começar a atualização aí do novo capítulo, ou seja, por volta aí das 2h da manhã, certo? Se você só quer jogar na próxima temporada e não quer acompanhar vazamentos e tudo mais de madrugada, eu sugiro você acordar, tipo aí, por volta das 6h, 7h da manhã, né? Se você quiser bem cedinho ali no caso, porque geralmente o jogo fica online por volta desse horário, né? A atualização vai ser as 2h ali, mas até ficar online vai demorar um pouquinho ainda, beleza? Mas enfim, agora sim fica com o vídeo, valeu! Fala galera, aqui quem fala, Vagabos Manos, com mais um vídeo de Fortnite. E bom, esse aqui vai ser o último vídeo do capítulo 4, tá? Eu prometo pra vocês, só vou resumir tudo o que a gente sabe aí a respeito do capítulo 5, que vai ser lançado amanhã, beleza? Muita coisa vai estar chegando, né? Acabou de terminar o evento final, inclusive, né? Que já anunciou pra gente os novos 3 modos que vocês estão vendo aí na tela. A arte oficial do modo de Lego, que vai estar sendo lançado no dia 7. Então não vai chegar tudo amanhã, tá? Mas no dia 7, que já é quinta-feira da semana que vem, vai chegar o modo Lego. Essa aí é a arte do modo de corrida, certo? O chamado Rocked Race, que vai chegar no dia 8, então próxima sexta-feira. E essa aí é a arte do modo musical, né? O modo aí Guitar Hero, basicamente, como a gente viu no evento, é o Guitar Hero, que vai estar chegando no dia 9, que é o próximo sábado. Então vai chegar tudo em sequência, né? Não vai ser tudo amanhã, mas tudo muito perto aí do início, né? No capítulo 5, beleza? Então vamos ter que esperar uma semana ainda pra estar testando esses modos que prometem muita coisa nova no jogo, né? Afinal, é como se fosse três jogos dentro do Fortnite chegando tudo de uma vez. E outra coisa importante é que amanhã, é claro, vai estar chegando o novo passe de batalha. Se você quiser comprar apoiando aqui o canal, utilizando a tag Vagabito, mano, eu ia agradecer muito mesmo de coração. Não esqueça de apoiar algum criador, tá? Essa é a época bem importante pra gente. Se você escolher aqui o canal, eu ia agradecer muito mesmo, tá? Ajuda demais. E já falando do passe, né? Vocês estão vendo aí a arte mostrando todas as skins do passe, que já tinha sido vazada essa imagem, mas agora numa qualidade bem melhor. E essa aí é a imagem mostrando outros estilos das skins, certo? Então todos os personagens, basicamente, vão ter estilos diferentes para a gente estar desbloqueando a PGM, já mostrando alguns dos estilos aí pra gente nessa imagem. Comenta o que você achou aí. E agora eu quero falar sobre o trailer que foi anunciado hoje mais cedo, que ele mostrou muitas coisas importantes também chegando já amanhã, né? No início do capítulo 5. E eu vou começar falando da Loot Pool primeiro. A nova customização de armas vai ser uma grande novidade. Isso já tinha sido vazado há muito, muito tempo, tá? Nessa cena. A gente pode ver ali, inclusive, algumas novas armas chegando. Mas o que mais importa é que a gente vai poder mudar. Tipo, colocar um supressor na arma, mudar a mira, mudar a pegada ali, o grip da arma também. Não sei exatamente o que vai chegar, mas pelo jeito vão ser várias customizações diferentes. E eu não acho que vai ser só visual, né? Porque não faz sentido você botar uma mira diferente e só ser um negócio visual. Com certeza vai ter uma grande utilidade isso aí, né? E a gente sabe como isso já tem muitos jogos e tudo mais. Quando foi vazado há um bom tempo atrás a galera ficou bem empolgada. Inclusive eu tinha até esquecido já. Então tá aí mais uma grande novidade chegando nesse próximo capítulo 5. Aí você me pergunta. E vai ter uma novidade visual nas armas também? Não sabemos, mas o meu palpite é que eu acho que sim. Porque nessa outra cena, que dá um destaque maior pra essa customização, a gente pode ver umas paradas visuais ali aparecendo. A gente sabe que já tem envelopamento, que é como se fosse uma skin da arma. Mas talvez chegue adesivos, uma customização de pingente, alguma coisa do tipo. Não sei, tá? Não é confirmado isso. Mas quem sabe, né? Será bem legal chegar junto com essa customização. Pra ter a parada de visual, né? Porque eles vendem os itens da loja também, claro. A parada útil da customização de armas. E vamos ver como é que vai funcionar. Afinal, a gente vai ter que desbloquear a mira, desbloquear alguma coisa. Não sei como é que vai ser. Vão ter que esperar pra testar amanhã. Mas eu tô bem empolgado com isso. Outra coisa com relação ao tipo. É o lançamento de uma nova lâmina gancho. A gente pode ver nessa cena. A Epic Games deu uma ênfase nesse item também. Então talvez seja um item mítico, um item muito poderoso. Lembra bastante aquele item mítico do Attack on Titan, se não me engano. Tá ligado? É bem parecido mesmo. Vamos ver como é que vai ser. Também apareceu um escudo. O Jones está usando um escudo nessa cena. Um escudo balístico. Pra gente se proteger de tiros, obviamente. E também, não um item novo, mas uma novidade de um item bem antigo. Que é o escudo. A gente poder usar o escudo andando. E isso aparece nessa cena e deixou muita gente feliz. É uma mudança, uma novidade bem simples, na verdade. Mas que muita gente perde um bom tempo. E finalmente, pelo jeito, a Epic vai estar lançando isso. E isso é meio intuitivo também, né? Afinal, faz todo sentido a gente poder caminhar, correr e tomar um escudo. Afinal, como se fosse uma bebida, certo? Então, realmente. Eu não sei porque a Epic demorou tanto tempo, né? Mas antes tarde do que nunca. Essa novidade vai estar chegando bem melhor, né? Pra gente usar o escudo na partida. Agora, falando sobre veículos. Claro, né? A gente pode ver um novo trem nesse trailer também. Que vai ser um veículo bem diferente. Afinal, pelo jeito, a gente não vai, né? Pilotar o trem. Ele vai ficar andando ali pelo mapa, numa certa rota. Vamos ver como é que vai ser isso aí também. Bem interessante, né? Um trem bem grande também. Vai estar chegando Lamborghini. Isso mesmo. A gente pode ver nessa cena. Isso vai ser uma parceria, né? A gente sabe que já teve parceira com o Ferrari um tempo atrás. Teve skins na loja também, né? Quem sabe não vai ser só a chegada do veículo Lamborghini. Como também skins na loja com esse tema. E eu já imaginava que isso poderia acontecer em algum momento. Porque o Rocket League já fez parceira com o Lamborghini um tempão atrás. E agora vai estar chegando no Fortnite. E pra fechar nessa outra cena sobre veículos, né? A gente pode ver um carro bem diferenciado ali. E muita gente tá comentando que esse carro vai estar no passe de batalha, tá? Então a gente vai estar desbloqueando esse veículo no passe. E vai poder usar ele tanto no Battle Royale, talvez, como também no novo modo de corrida. Um negócio bem interessante que a Epic Games vai estar fazendo. Nessa cena do trailer, a gente pode ver alguns novos locais do mapa. A gente sabe, né? Troca de capítulo, novo mapa chegando, tudo novo. Então tá aí a Epic Games mostrando alguns locais já pra gente. Talvez esses sejam um dos principais, um dos maiores aí do novo mapa. E também vai ter novidade nas mecânicas. A gente pode ver nessa gameplay ali que o personagem escala a parede, certo? Então vai ter essa grande novidade chegando. Eu falo grande porque essas mecânicasinhas de movimentação fazem total diferença, né? A gente sabe como o sprint mudou completamente o jogo, a escalada. E agora vai ter a escalada não, né? O pulo lá e tudo mais, mas agora a escalada no meio da parede ali. Um negócio muito louco chegando. Vamos ver, né? Uma espécie de Homem-Aranha ali que o personagem vai fazer. Enfim, né? Muita coisa mesmo tá pra chegar no capítulo 5. Eu tô até meio perdido porque é tanta coisa nova que chega a ser um absurdo, tá ligado? Lembrando, né? Que é somente semana que vem que vai estar chegando os três novos modos aí em sequência dia 7, 8 e 9 de dezembro. Enfim, comenta o que você achou aí de tudo que tá pra chegar. Amanhã vai ter vídeo mostrando, claro, mais novidades que a gente não sabe ainda. Detalhes da Loot Pool, do mapa, do Paz de Batalha também, né? A gente já sabe todas as skins, mas ainda falta saber no resto dos itens ali. Se vai ter mais carros também pra gente desbloquear. Quem sabe vai ter também alguma skin de Lego ali pra gente usar no modo Lego, né? Vamos ver, muita coisa nova então. Todo mundo tá meio que esperando, né? Ser lançado logo pra saber como que isso vai funcionar. Comenta aqui o que você acha também, né? Desses modos que já apareceu no evento de agora a pouco. Se você acha que os modos vão ser interessantes. Se a galera não vai jogar tanto assim. Olha, eu acho que a Epic Games se empenhou muito bem. Deve tá bem maneiro. Eu não acho que vai ser flopado não, tá ligado? Acho que a galera vai jogar bastante, principalmente o modo Lego. Eu acho que tem um potencial bem gigantesco aí. Mas vamos ter que esperar uma semana ainda pra jogar eles. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, claro. Porque não custa nada e me ajuda muito. E não esqueça, né? Mais uma vez de apoiar algum criador na compra do passe amanhã. Então é isso, mano. Se vemos no próximo capítulo. Valeu, falou, se eu fui.